Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer para vocês este equipamento que está dando o que falar lá no Instagram que é o aparelho de Nano Spray K5, tá? É uma pistola que serve para você estar colocando aí produtos para estar utilizando no cabelo eu vou explicar isso para vocês agora, estou indo direto para o vídeo que eu sei que vocês gostam de vídeo rápido, de vídeo prático então vamos lá falar tudo sobre esse equipamento aqui, não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal gente, essa pistola aqui é o seguinte, ela é vendida no Mercado Livre, na Shopee, você encontra em outras lojas também na internet é uma pistola que você encontra como pistola de pulverização e esterilização de ambientes, tá? porém o pessoal descobriu uma nova forma de estar utilizando ela que é para estar utilizando com produtos capilares olha, a frente dela é assim, tem esse biquinho que é onde saem os produtos e tem essas luzinhas aqui que são luz de LED azul, tá? porém, em tudo que eu pesquisei, em tudo que eu procurei ver sobre essa pistola, nem mesmo o fabricante informa que essa luz azul tem função de intensificação, de intensificar procedimento que essa luz azul aqui não é a mesma luz azul do fóton, tá? muita gente tem dúvida, achando que vai fazer a mesma função do fóton, porém, essa luz azul é uma luz azul de LED comum, tá? essa aqui é a parte de trás do equipamento, aqui é o botão de liga e desliga aqui são as cargas, quando você vai recarregar ele, ele acende essa luzinha aqui de carga e quando você liga ele, ela acende também aqui é o baixo e aqui é o alto, baixa pressão e alta pressão da água é um equipamento recarregável, olha, ele vem com um cabinho para recarregar que você conecta aqui e pode estar conectando em qualquer caixinha de carregamento de celular, tá? que ele vai fazer a recarga aí eles informam que a distância que chega a pulverização desse equipamento é de um metro e meio mas não chega a isso, tá? já fiz o teste, não chega a um metro e meio de distância porém, para a gente que vai utilizar em cabelo não é algo tão relevante assim do equipamento esse aqui é o recipiente onde você vai colocar o produto que você vai utilizar no cabelo vou mostrar para vocês agora as várias formas de estar utilizando o produto nesse recipiente aqui para abrir o recipiente aqui é muito simples, é só girar, olha ele sai com muita facilidade para fazer limpeza, é tudo muito fácil, é muito simples aí para colocar, é só rosquear de novo tranquilamente, muito simples de lidar bom, primeiro eu vou mostrar para vocês ele em funcionamento sem estar no cabelo para vocês verem como funciona olha, ligou aqui, ele já parta o barulhinho e já começa a soltar esse vaporzinho que não é quente, tá gente? é a própria água com produto que quebra em micropartículas olha, para você poder estar fazendo a aplicação, estão vendo? olha, é micropartículas que saem do bico da pistola para você poder fazer a aplicação do produto então aqui ele está ligado, carga baixa e agora eu vou colocar na carga alta para vocês verem como pega mais distância olha, apertando de novo ele já vai para alta já fica mais forte, já pega mais distância vamos dar umas mexidinhas nele assim, olha para ele poder sair, senão ele dá uma travadinha e não sai, estão vendo? aí depois que você utiliza ele, pode ser no nível alto ou baixo você aperta novamente o botão para poder desligar este aqui, olha, é o cabo carregador da pistola olha, o de cima é um USB comum e o outro é esse pequenininho que você vai conectar aqui coloca lá na caixinha de qualquer celular e põe para carregar ele vai acender essa luzinha aqui de carga enquanto ele estiver carregando a aplicação é muito simples você vai ali pegando o cabelo e vai espalhando o produto que está sendo quebrado ali em micropartículas neste cabelo, neste comprimento o comprimento está pré-seco, tá? eu pré-sequei com secador porque é um cabelo de retoque de raiz de botox então eu passei o botox ali somente na raiz e no comprimento eu estou fazendo esse tratamento com nutrição eu dissolvi a ampola de nutrição na água já que o cabelo estava pré-seco para estar aplicando no cabelo, tá? vai aplicando até sentir que o cabelo já recebeu bastante produto não tem um tempo certo vai depender do cabelo vai depender do produto que você está utilizando e aí depois que eu faço toda a aplicação eu venho com o pente penteando e espalhando bem o produto no cabelo o LED azul ele acaba mostrando melhor essa saída de partículas da pistola então você consegue ver ali as partículas saindo com a luz azul ali também direcionada no bico olha gente, vou mostrar para vocês algumas formas de utilização no cabelo que vocês viram eu colocando o produto de tratamento no comprimento e pontas do cabelo eu utilizei ampola, tá? essas ampolinhas de tratamento que são ultra concentradas então para um terço de água naquele recipiente que eu mostrei para vocês da pistola vocês vão colocar um terço da ampola, tá? que dá mais ou menos um tanto assim, olha, de produto vocês viram que eu apliquei no cabelo seco, né? então você vai misturar esse produto com a água e aplica no cabelo pré-seco para poder não perder tanta concentração do produto se o cabelo estivesse molhado ele ia acabar dissolvendo mais e não ia ter a ação dele que precisa ter queratina, é muito legal para você estar fazendo cauterização então você vai pegar a sua queratina a queratina que você mais gosta e também vai diluir com um pouquinho de água para estar aplicando no cabelo nesse caso pode ser com o cabelo úmido tira bastante o excesso de água com a toalha e aplica a queratina porque a queratina é mais forte, né? e eu achei legal o uso da pistola para a queratina nesses produtos que são em gel esses produtos que vem em embalagens são de difícil aplicação direto no cabelo que geralmente a gente coloca na mão espalha na mão para estar massageando no cabelo, né? então esse tipo de queratina é legal você estar fazendo a dissolvição dela na água para estar colocando na pistola e assim fazendo a aplicação melhor no cabelo da cliente essa aqui é uma queratina em gel, que é da H-Build essa da Prohal, ela é uma queratina mais líquida porém esse aplicador aqui não ajuda, tá? então geralmente eu coloco na mão para poder fazer a aplicação dela a mão da gente fica toda melosa depois, né? então você dissolvendo ela e colocando na pistola a aplicação dela fica muito mais fácil e também você pode utilizar matizador aí no cabelo loiro, tá? que é bem complicado de você pegar o creme e aplicar direto no cabelo da cliente você pode dissolver ele na água também que ele vai quebrar as partículas da água vai ficar bem pequenininho e vai espalhar mais fácil pelo cabelo daí da forma que vocês viram eu fazendo o cabelo da cliente que é aplicando o produto com a pistola e depois vem com o pente penteando para poder espalhar bem esse produto no cabelo é a forma mais indicada, tá? então olha, você dissolve bem esse matizador na água vai ficar bem líquido e aí você coloca lá na pistola e faz a aplicação no cabelo da cliente super importante o que você for colocar no recipiente da pistola tem que ser líquido, tá? você não pode colocar nada cremoso porque senão você vai entupir o bico lá da pistola não vai sair nada e vai ser um tormento para você conseguir tirar de novo então tudo que for colocar lá no recipiente tem que estar bem líquido por isso aqui a água por isso que tudo que você for dissolver deve ser na água, tá? olha gente, SOS que é bem líquido queratina líquida como essa daqui também até queratina em creme que essa aqui é de cauterização da Trivit da Italian você pode também dissolver na água ele ficando líquido esses produtos totalmente líquidos você nem precisa dissolver na água você pode colocar direto no recipiente e aplicar no cabelo da cliente úmido, tá? e produtos cremosos você pode dissolver na água deixar bem líquido e aplicar no cabelo pré-seco Ana, mas vale a pena eu comprar um equipamento desse para o meu salão? gente, assim ele tem essa função de ajudar você a estar aplicando certos tipos de produtos no cabelo para mim ajudou bem eu achei legal além do marketing que é muito grande mostrando a sua rede social apresentando um equipamento desse mostrando a aplicação no cabelo da cliente a cliente vai achar legal vai achar interessante vai ver que você se preocupa em investir em equipamentos em produtos para poder estar fazendo o cabelo dela não acho que deva ser cobrado a mais por você utilizar um tipo de equipamento desse no cabelo da cliente não precisa acrescentar em nada no valor tem uma empresa que lançou um produto ionizante que a embalagem dele é até bem parecida aqui com esse recipiente que esse produto ionizante sim é um intensificador de produtos então você vai aplicar ele por cima do seu tratamento ou da sua química com essa pistola vai aplicar o produto ionizante para ele intensificar a ação do tratamento que você estiver fazendo porém eu não conheço eu vou comprar esse produto e vou trazer a informação dele para vocês não tem necessidade de estar colocando valor em cima de uma aplicação de produto já que você ia aplicar o produto de qualquer forma no cabelo da cliente tá o recipiente aqui ele é bem grandão então aqui por exemplo olha sobrou do cabelo que eu fiz da cliente vai ficar aqui até utilizar em outra cliente se eu for utilizar um outro tipo de produto é só tirar desenrosca ali tira esse produto e prepara o outro aqui dentro a importância é que ele seja líquido para você conseguir fazer a aplicação não é um equipamento obrigatório não tem necessidade de ter um equipamento desse porém para você fazer um bom marketing do seu salão do seu trabalho chama bastante atenção eu acho legal ter esse equipamento ele não é um equipamento caro eu paguei 140 reais no mercado livre sem frete depende da região frete mas eu acho que não é um equipamento caro até por conta disso já dá para perceber que o LED azul aqui não tem muito efeito porque todo o equipamento que tem o LED azul com efeito de potencialização eles custam caro quanto tempo ele dura recarregável bom eu geralmente utilizo de 5 a 10 minutos no cabelo para fazer toda a aplicação do produto durante esse tempo eu não tive problema de descarga do aparelho tá mas eu também não pago para ver não eu utilizo ele nesse tempinho de 5 a 10 minutos terminou eu já coloco para carregar um pouquinho e depois eu tiro para toda vez que eu for utilizar ele está ali bem carregadinho o fabricante informa que ele demora um pouco para descarregar porém eu não fico esperando descarregar tá então esse foi o vídeo aparelho de nano spray K5 não é um equipamento de potencialização então ele não vai fazer alisamento ele sozinho não faz tratamento é um aparelho para aplicação de produtos no cabelo tá é um pulverizador que também está sendo utilizado agora para aplicação de produtos no cabelo então esse foi o vídeo essa foi a resenha eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito vai lá no meu Instagram me segue lá que tudo você vê primeiro lá no Instagram um super beijo até o próximo vídeo tchau tchau